Se você me encontrar assim, meio distante Torcendo o cacho, coendo a mão É que eu tô pensando num lugar melhor Ou eu tô amando, isso é bem pior Se você me encontrar rodando pela casa Fumando filtro, é Coendo a mão É que eu não tô sonhando Eu tenho um plano que eu não sei achar Ou eu tô ligado E o papel, e o papel, e o papel pra acabar Se você me encontrar num bar Desatinado Falando alto, coisas cruéis É que eu tô querendo um cantinho ali Ou então descolando alguém pra ir dormir Mas se eu tiver nos olhos uma luz bonita Fica comigo e me faz feliz É que eu tô sozinho Há tanto tempo que eu me esqueci O que é verdade E o que é mentira em volta de mim É sim É que eu tô sozinho Há tanto tempo que eu me esqueci O que é verdade E o que é mentira em volta de mim É que eu tô sozinho É que eu tô sozinho Há tanto tempo que eu me esqueci O que é verdade E o que é mentira em volta de mim É sim É que eu tô sozinho Há tanto tempo que eu me esqueci O que é verdade E o que é mentira em volta de mim Oh yeah E o que é mentira em volta de mim E o que é mentira em volta de mim